Quero saudar a igreja com a santa e gloriosa parte do Senhor Jesus. Você pode dar um amém? Amém! Abre em João, capítulo número 1, versículo de número 21. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 21 até o 23. Amém? Amanhã como essa é tão bom, né? Amanhã de comunhão é uma alegria demais pra mim, ver a igreja assim, é muito gostoso, né? Tá chegando o final do ano, é um momento que a gente precisa também aproveitar. A gente já trabalhou o ano todo e é hora da gente se alegrar também um pouco, né? De toda a carga que trabalha. Acompanhe comigo. Se eu pedir pra você repetir, você repete. Até o tempo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 21, diz assim. E perguntaram-lhe, então, quem és pois? És tu? Ah, tá fraco. Vamos lá, me acompanhe. És tu? Elias. E disse, não sou. És tu? Profeta. És tu? Profeta. E o que que ele respondeu? Não. Então, vou repetir. E perguntaram-lhe, então, lhe disseram. És tu? Elias. Não sou. És tu? Profeta. E o que que ele respondeu? Não. Disseram, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. Diz-se, eu sou a voz. Preclama no deserto. Coloque sua vida sobre o banco. Segure na mão desse crente e fale, eu ainda sou a voz. Eu ainda sou a voz. Pergunte assim, és tu Elias? És tu Elias? És tu profeta? É. Fala assim, não. Não. Eu sou apenas uma voz. Será que você pode levantar tua mão, o papel de glória a Deus? É. Hoje é uma manhã de celebração e há uns dois domingos atrás, Deus me deu essa mensagem sobre esse altar, falando sobre ser uma voz. E para pregar essa palavra, eu precisava entender melhor o que era a voz. E estudando sobre a voz, eu vi que a voz é um som gerado pela trepidação ou pela vibração das suas cordas vocais. Eu falei, Senhor, o que quer dizer isso? Porque todo mundo conhece esse texto, Pai. O que tem de diferente? Deus revela a mim e mostra. E o Senhor falou, filho, começa a mergulhar no universo da voz, para você entender o que Ele estava falando. O sentido disso é muito mais profundo. E quando eu entendi que a voz era um som, que ela é gerada através da trepidação das cordas vocais, eu comecei a entender que a tua voz é um instrumento. Porque todo instrumento, e eu toco alguns, ali tem os instrumentos de corda. E os instrumentos de corda, eles precisam da vibração, para poder através da vibração emitir um som. Emitir um som. A gente vai chegar lá, preste atenção. E ele vai falar, eu sou a voz, que clama em meio ao deserto. Ele vai, aqui o texto está falando de João Batista. Aquele que vai preparar o caminho, o que eu sou, aquele que vai preparar, ele vai vir dando testemunho de Jesus. E João Batista tinha um diferencial tão grande na sua vida, que vão mandar pessoas, filhos de Jerusalém. E essas pessoas vão interrogá-la acerca de quem ele é. E vão perguntar, és tu, Elias? Havia uma preocupação tão grande sobre o que estava na vida de João Batista, que pessoas vão sair e vão vir ao encontro de João Batista, para poder saber quem de fato ele era. por que corria nas redondedas? Algumas falas dizendo, olha, Elias está entre nós. Esse homem tem a presença, porque a marca do ministério de Elias é de alguém que portava a presença de Deus. Aleluia! As pessoas olhavam para João Batista e falavam, lá vai alguém que tem a presença. Olha! Aleluia! Outras pessoas falavam, olha, há um profeta entre nós. Sabe o que eles estavam falando? Entre nós há um homem que quando ele abre a boca, Deus fala na boca dele. Aleluia! As pessoas começaram a provocar um burburinho, e aquele burburinho vai chegar em Jerusalém. E vão falar, os sacerdotes vão se levantar e vão falar, olha, existe um profeta no meio de nós, o povo está comentando, já está todo mundo sabendo, alguns dizem que é isso, outros dizem que ele é um profeta, e agora peguem daqui e saem e vão verificar quem ele verdadeiramente é. Porque havia uma preocupação, porque ele não pregava como homem comum, ele era diferente. Aleluia! E eles vão chegar no creche do texto que nós lemos aqui, e vão falar assim, é isso o Elias? Os espias, aqueles que foram verificar quem ele era, aquele grupo de sacerdotes, é isso o profeta? E ele vai dizer, não, eu não sou Elias. Imagine, agora, o rosto semblante daqueles homens. O que Eli, o que João Batista tinha, é tão diferente, que ele faz as pessoas saírem do lugar de seu conforto e irem atrás dele. Vai ouvir o que ele tinha a dizer, e quando chega, e aí, tu é um profeta? E ele vai se definir de uma forma muito particular, que é quase que 100% da igreja sabe, ele vai dizer não, então quem você é, você tem a presença como Elias tinha, você bota a presença como Elias levava como marca do seu ministério, ao ponto das pessoas olharem para você e falarem, Elias está em nós, você tem a palavra profética na tua boca, porque quando você abre a tua boca, Deus te fala, ao ponto das pessoas olharem e falarem, é um profeta entre nós, se você não é profeta e se você não é Elias, quem você é? Quem você é? Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre a voz, o problema da igreja do século 21 é o problema de identidade, é uma igreja que vive perguntando muitas das vezes quem eu sou, o que eu vim fazer, o que eu vim fazer na casa, o que eu vim fazer nesse lugar, é uma igreja que tem problema de identidade, mas hoje Deus está levantando você e te dizendo, você é uma voz, o problema é a de identidade, eles queriam saber quem é, eu preciso te identificar, qual é o seu CPF, quem você é, ele está falando, me conte sua história, me fale de quem você é, e ele simplesmente vai virar e vai dizer, eu sou a voz que clama em meio ao deserto, e quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, Senhor que negócio é esse que sem a voz? Óbvio que o João Batista brigava do lado de folha ou na entrada de muitas cidades que muitas das vezes voltaram a desertos, e por isso ele vai ser identificado como alguém que clama em lugares secos, eu sou a voz que clama em meio ao deserto, e o problema de quem não tem identidade, é que se você não tem identidade, você não pode ser uma voz, a pessoa que não tem identidade, ela é considerada alguém sem identificação, quando morre a pessoa que não tem identidade, as pessoas falam o que? É o que? Tem muita gente hoje em dia na igreja vivendo com o indigente, ele não tem identidade, ele ainda não sabe quem ele é, mas hoje Deus está falando, você é uma voz, eu ainda conto com você! Pessoas que às vezes entram, saem, vem para um puto, vem para o outro, até está na casa, mas ainda é que gente não tem identidade, Deus quer identificar você, botar o selo em você e falar, eu ainda conto contigo! O problema é de identidade! E o que é que é ser a voz que clama em meio ao deserto? Falei para você que a voz, ela é produto da vibração das suas cordas, Ou seja, o processo que acontece com o violão, com a guitarra, acontece dentro da sua... Dentro da sua... Dentro da sua... Lá, as cordas vocais que você tem vão vibrar, Isso vai gerar um som que vai ser emitido através da sua... Poucais... Ser a voz... Não é ser alguém comum... E repare bem, ele está falando, você é a voz que clama no meio do... Tem muita gente querendo ser voz... Nas montanhas... Clima de montanha... Clima de montanha... Quem já ouviu essa frase? Tranquilão... Clima de montanha... Desmedoei, eu estou com o gelado... Clima de montanha... Tem muita gente querendo ser a voz... Na praia... Tem muita gente querendo ser a voz... Em lugares maravilhosos... Só que Deus não te chamou para ser a voz disso... Deus te chamou para ser a voz que clama no meio da dificuldade... É... Pastor Alexandre, para ir com isso não... É Bíblia irmão, está aqui ó... Versículo 23 e diz-se, eu sou a voz que clama no deserto... E clamar no deserto significa clamar em lugar seco... E a pior coisa que tem para você fazer... É você clamar em lugar seco... A primeira coisa que você vai sentir vai ser o que? A primeira coisa que você vai sentir vai ser o que? Sede... Só... E a tua garganta... Clamar é diferente de falar... Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando... Falar você fala assim... Clamar você clama assim... E clamar exige esforço... Clamar exige desgaste... Clamar pode causar conchaço... Mas quem é o estilo é louco... Foi pra clamar... Quantos vieram pra clamar... Meu sonho... Quantos vieram pra clamar... A porta da nossa cidade... Seja a família aqui... Seja que você pode clamar... Seja que você pode ser uma voz... Meu sonho... Seja a voz... Seja a voz... Seja a voz... Seja a voz... Seja a voz da tua casa... Seja a voz do teu casamento... Seja a voz da tua família... Seja a voz do teu ministério... Seja a voz do teu sonho... Seja a voz do teu casamento... Vai na sua voz... Vai na sua voz... Vai na sua voz... Se não vai fazer a conta com você... Seja a voz... Seja a voz... Se fosse porque é fácil... Deus colocou com você para fazer aquilo que os outros não podem fazer. Sabe qual é o meu sinal? É a gente achar que o privilégio de Deus é castigo. A gente, em vez de ver o que Deus está nos dando como privilégio, vemos como castigo. Deus separa João Batista do ventre, irmão. Está pensando que a obra de João Batista começou no ventre de Isabel? Você está pensando que Deus te separou, foi de agora. Ainda no ventre, em fome, o Senhor já te conhecia. Ele te chamou as nações, Ele te santificou, Ele te escolheu a tempo. E Deus te deu para fazer privilégio, né, castigo? Só que tudo é uma questão de âmbito de visão. É porque, na maioria das vezes, é muito mais fácil para mim olhar pelo que eu quero. E não pela visão de Deus. Porque a minha visão vai me levar para lugares mais fáceis. E a visão de Deus vai me levar para lugares mais difíceis. Mas onde a glória de Deus vai se manifestar de uma forma que não se manifesta na vida de Deus. Deus não podia botar João Batista para aclamar em Jerusalém? Cidade Santa, cidade de Davi, centro dos olhos. Mas por que Deus escolhe João Batista para aclamar no deserto? Imagina esse camarada, não tinha um microfone? Esse, ó, abençoado, aleluia. Tem na DVD. Não tinha um tempo bonito como esse, com assim gostoso desse. Maravilha, essa cadeirinha encostoada. Uma televisão bonita. Não tinha. Ele estava no deserto. Você está entendendo? Aí você fala, meu Deus, que deserto é esse que eu estou atravessando? E Deus falou que está no lugar certo. Vai, que luta é essa que eu estou atravessando? Então eu estou falando que está no lugar certo. Você já reparou que foi no deserto que Deus viu mais a operação dos milagres de Deus? Você precisa passar no deserto, porque o deserto é o lugar de preparo. Depois vem Jesus, mas antes tu tem que passar no deserto. João Batista, ele vai aclamar no deserto. Depois vai vir a luz, o verbo, que ele vai batendo. Mas antes tem que aclamar no meio do deserto. E aí, ó, quanto mais tu clama, mais tu sente. Seja, mais você sente a tua garganta, o desgaste bem-vindo e você continua aclamando. Mas a Bíblia vai me mostrar que aquele que clama, ele consegue alcançar a vitória. Por isso que ele vai falar, eu não sou a voz que fala, eu sou a voz que clama. Quer ver, pastor, eu já me quero. Filho de Davi! Filho de Davi! Filho de Davi! É que sangue hoje, ele está na boca, mas fica quieto. Mas quanto mais falavam, mais ele clamava. Quem veio pra clamar? Quem veio pra clamar? Quem veio pra clamar? É que sangue hoje, eu já me quero. Sabe o que ele estava falando? Eu sou um adorador. E adora no meio do deserto. O que é isso, pastor? É a corda. Quem toca a corda, toca um instro. Quem toca a corda, toca um instro. Você está entendendo por que você não depende do som da bateria, do som da guitarra, do som do baixo, do som do violão? Porque toda vez que tu abre a tua boca, e não precisa nem cantar, é só clamar. Pastor, eu não sei clamar, eu sei olhar. Então vai, mas evita o som, evita o som. Eu acho que você falou que é milagre emitindo o som. Quem tem som? Quem tem som de adoração? Quem tem som? 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 Aleluia. Boa, aleluia. Aleluia, hein, Senhor? Dá um sol pra mim, dá um sol, dá um sol. Tem uma música aqui. Diz. Adorador. É tudo o que eu sou. Adorador. As filhas me formam, ninguém poderá calmar a voz de um coração. Sabe qual é o problema? É que você pagou esse problema. Sabe o que é que eu vou te clamar? Porque é que eu senti o teu corpo. Eu senti o teu amor por muito tempo. No deserto, fez você desidratar. O teu amor por muito tempo no deserto, fez você sentir uma garganta. E você parou de ser quem você era na presença de Deus. Você parou de clamar como você clamava. Mas de uma coisa eu sei. Mas de uma coisa eu sei. Por toda minha vida te adorarei. Adorar eu que sei. Adorar eu que sou. Nada pode calar. Nada pode calar. Uma dor, uma dor Não existe, me tornei E você, me tornei Uma dor, uma dor De quem te adora Se adora Um serenho Eu te chamo pra ser mais um Deus te chamou pra ser uma voz E uma voz de clara e meia dificuldade Tá difícil o clave Tá sofrendo o clave Salva o peito do deserto É clara e meia dificuldade Vem ser camoia linda Vem ser camoia linda Vem ser camoia linda Segure o ombro desse crente que tá do teu lado Parece que eu sei que o desgaste tá grande Fala o calor do deserto Que é prazer você pra cá Fala e ó A falta de água Você tá entendendo o que que é isso? Fala pra ele Fala pra ele que eu acho que ele não entendeu o que que é a falta de água Quanto menos você tem de Cristo Menos resistência você tem Sabe qual é o problema? O diabo tá desidratando você no deserto E você tá junto da fonte que é Jesus Mas não consegue beber água Porque já tá ficando perturbado na visão Porque a falta de água Começa a causar certos efeitos no teu corpo Mas hoje O rio da vida está aberto aqui O rio da vida está aberto aqui Será que você pode clamar? Será que você pode clamar? Eu tinha que você clamar Eu tinha que ser Pra ele que é o meu mundo mais Eu tinha que ser 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 E aí